Música Tá ligado que a minha vida é assim Márias pedras correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gê Assim, tadinho do meu dinjim Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo com massa pua O nome do Pedro Marques está bombando nas favelas Tá ligado que... Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na... Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da lourada Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na... Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da lourada Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na... Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da lourada E novinha, acerte os vídeos do Pedro Martins Aqui é só lançamento bolado Tá ligado que a minha vida é assim Márias pedras correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gê Assim, tadinho do meu dinjim Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo, fumaça pro ar Pra recordar jogo, fumaça pro ar Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na... Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da lourada E eu tô fechadão com ti Eu nia que chega em baga 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 Mais uma do KM Bom-bom-ba-tabá-na-cara Bom-bom-bom-ba-tabá-na-cara O DJBN voltando novamente Muito querido por elas O nome do Pedro Marquinhos tá bombando na esvaziela Tá ligado meu? É o lijá que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arruma Provento, pediu pra eu te botar E eu boto com pressão, então vai já se prepara Na rabatomata É o lijá que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arruma Provento, pediu pra eu te botar E eu boto com pressão, então veja se prepara na rabatom É o New York chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, se eu não me arrumar O pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então veja se prepara na rabatom É o New York chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, se eu não me arrumar O pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então veja se prepara na rabatom Calma a campana, calma a campana, calma a campana, calma a campana Guila Cruz na voz, moleca na voz, na voz E DJ Venni, aqui é MC Orelha e eu tô fechadão com ti Mais uma vez, o tempo é mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu, o risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora eu fico e não paro mais, a onda que eu tô e eu não paro mais Gente, eu tô doido e eu não paro mais O ódio que eu tô e eu não paro mais Você tá firma, pra bem em cima Você tá firma, pra bem em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mas uma vez, o tempo é mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu, quando a metal paint ela já vem no faro Pra fazer minha mente com papinho safado Aí novinha, até aqui o vídeo do Pedro Martins Daqui é pra lutar mesmo colado Colocando mão pro peito, tô no short Banco do carona, desce a fumaça Depois que acende, a moça corte Não andar, foi assim que nós fomos Sabona, pede pra parar, nem eu A história, a fumaça que nós deu Mais uma, a fumaça que se envolveu Não teve jeito aí Mais uma vez, o tempo é mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Agora eu não paro mais Na onda que eu tô e eu não paro mais Ela é incomprável, além de ser exatamente como nas fotos Ela é incomprável, além de ser exatamente como nas fotos Ela é incomprável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexo, daquele jeito que todo homem quer Já faz o tempo que a gente se olha e enrola um desejo Olha a TVN, tamo junto naquele pick, gostosa na zede E você fala que a gente vai ficar no bege Mas hoje vai ser diferente Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, e vai, e vai Eu sei que eu tô quer Mas você sempre vai de eu te fazer mulher Fica tranquila Se eu tá com o cara que é responsa, menino Vai, vai, desce, desce Vai, vai, desce, desce Vai, ensaia pra sentar pro pai Vai, vai, desce, desce Vai, vai, desce, desce E sai pra sentar pro pai Então senta como se não houvesse amanhã Então senta como se não houvesse amanhã Muito querido por elas, o nome do Pedro Martins tá bombando na espadela Tá ligado, né? Ela é incomparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, te perdoa uma sim cheirosa Linda e sexo daquele jeito que todo homem quer Já vou ter emergência e olha igual o desejo Eu fico chegado toda vez que eu te vejo E você fala que a gente vai ficando velho Mas hoje vai ser diferente Então se não houvesse, então eu não vai te ver Foi, é na rua da... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trapa do BBT 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 Elas senta e clica Balançando todas as parquinhas Elas senta e clica Elas senta e clica Eu vou te mostrar como é de fora Hoje é de abacachorrada Moite dardanada Hoje é de abacachorrada Moite dardanada Moite dardanada Moite dardanada Moite dardanada Tô passando mal Tô passando mal Olhando novinha porque quer mexer Se senta de jeito, se dói e sacode As mina já tão preparada Elas tão viciada querendo malote Larga de ser idiota Ela senta dando cambalhota Chupa só a tua linguinha Cuidado na vinha que isso entorta Sua MC tá aí com o bonde Vem quem pode Se tá de gato mole Vem aqui que nós resolve Vem em cima dele de lado, de lado Só tá mais forte A mina desce A mina sobe A mina desce Sossega tá Sossega tá Sossega tá Sossega tá Ela senta gostoso Eu faço mal Ela senta gostoso Eu passo mal Fora do normal Fora do normal E aí novinha, acerta o vídeo do Pedro Martins Aqui é só lançamento bolado Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de foto Vou até o chão, desculpa eu nem me apresentar Prazer com os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá me sentindo, tô na barré Bumbum pra cá, bumbum pro ar Vou te sarrar de copão na mão Bumbum pra cá, bumbum pro ar Vou te sarrar de copão na mão Bumbum pra cá, bumbum pro ar Vou te sarrar de copão na mão Bumbum pro ar 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 Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de foto Vou até o chão, desculpa eu nem me apresentar Prazer com os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá me sentindo, tô na barré Bumbum pra cá, bumbum pro ar Vou te sarrar de copão na mão Bumbum pra cá, bumbum pro ar Vou te sarrar de copão na mão Bumbum pro ar 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 Vou te sarrar de copão na mão Você joga sujo e eu fico maluco E tô ficando forte, fico até o chão Desculpa nem me apresentar, fazer com os malvadão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tem coreão de inocente, mas não é E aí DJ MN, aqui é MC Orelha, e eu tô fechadão contigo E aí Cruzeiro Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um match, ela jogou pro Kevin Doida quer se envolver Ela falou que tá mel, que me pediu um chiclete E eu pensei... Ela acabou com o barulho Ela acabou com o barulho Ela acabou com o barulho E ela suga, e ela puxa, a verdade dessa mina é absurda Ela rebola essa linguagem no meu chiclete, imagina essa f... E ela suga, e ela puxa, a verdade dessa mina é absurda Ela rebola essa linguagem no meu chiclete, imagina essa danada fazendo... Tem coreão de inocente, mas não é, faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é, constantemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um bete, e ela jogou pro Kevin, doida quer se ponder Em brasa do no baile era de manhã, ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão, e no meu ouvido falou o louca A auto tá curtindo o clima, vou passando a goma Queimando o balão, deixa tudo fluir, eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos fundo na onda, vai ser gostosinho Senta aqui, senta, senta aqui gostosa, faz o que quiser fazer Tipo de quatro, só pra te ouvir, pede com jeitinho que tu não talentou Não rebola assim que eu vou acabar Minna vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Não rebola assim que eu vou acabar Senta aqui, senta aqui gostosa, faz o que quiser fazer Tipo de quatro, só pra te ouvir, pede com jeitinho que tu não talentou Não rebola assim que eu vou acabar Minna vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada esplanado, nosso lance é no sigilo Só me chama pra... Senta aí, depo, embrasado no baile, era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o louca A auto tá curtindo o clima, vou passando a goma Queimando o balão, deixa tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos, onda vai ser gostosinho Senta, senta, senta aqui gostosa Faz o que quiser fazer Tipo de quatro, só pra te ouvir, pede com jeitinho que tu não talentou Não rebola assim que eu vou acabar Minna vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada esplanado, nosso lance é no sigilo Só me chama pro... Senta aqui gostosa, faz o que quiser fazer Tipo de quatro, só pra te ouvir Muito querido por elas O nome do Pedro Martins tá bombando nas favelas Tá ligado, né? Tchau! 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 Obrigado.